Salve, salve, moça coral! Santa Cruz é o mais querido na área, mas eu vou falar sobre Santa Cruz. Nesse vídeo aqui, né, pessoal, eu falo sobre o Matheus Alessandro, que foi contratado pela Santa Cruz, já tá regularizado, tá treinando já, tava com o grupo ontem treinando, foi contratado com a Valde Felipe Conceição ainda, né, no clube, e agora é jogador do Santa Cruz aí, mesmo com o Evaristo Pisa aí à frente do clube agora. Vamos mostrar alguns lances dele pra gente ter uma ideia, uma noção mais ou menos de como ele atua, né, tem um vídeo aqui também do Cáscara um pouco mais antigo sobre ele também, por onde passou, quantos gols, quantas assistências fez nos últimos tempos, e é isso, antes de começar a gente pede que você nos ajude a chegar aos 17 mil inscritos. Quem não for inscrito no canal, né, se inscreve no canal, dá o like no vídeo e ativa o sininho pra receber tudo automaticamente. Quem quiser compartilhar também nos grupos do WhatsApp aí, compartilha aí também pra alcançar mais tricolores e trazer a massa coral cada vez mais pro canal, enquanto o Santa Cruz existir, né. Esse foi o meu lembro aqui no canal, enquanto o Santa Cruz existir, a gente vai ver quando eu tô trazendo conteúdo sobre ele. Então, é isso, vamos começar, né, o Santa Cruz começou essa semana, Dizem que é o meia, né, Matheus Alessandro é o mais novo reforço do Santa Cruz, o meia atacante de 27 anos, com passagem pro Fluminense e Fortaleza já treina com o grupo, né, já tá aqui com a foto e tal, Matheus Alessandro, meia atacante de 27 anos, ele chegou como se fosse o meia que a gente tava precisando, mas ele não atua bem nessa função, né, pessoal, é um cara mais habilidoso, um cara mais rápido assim, enfim, ele não é aquele meia pensador do meio campo. Mas vamos ver aqui também alguns lances dele daqui a pouco. Mas vamos ver aqui os times que ele passou, né, pessoal. Ele é cria do Fluminense, né, começou no Fluminense na base, sub-17, sub-17, depois foi pro Galícia, aí voltou pro Fluminense, aí foi pro Fortaleza, voltou pro Fluminense, foi pro Botafogo de São Paulo em 2020, aí foi pro Atibaia, aí depois saiu pra esse time aqui da Romênia, eu acho, jogou lá em 2021, né, voltou pro Boa Vista, depois foi pra Ponta e Preta, ano passado, Volta Redonda, voltou pro Boa Vista, e esse ano fez alguns jogos pelo Volta Redonda. Inclusive tem um torcedor do Volta Redonda que falou comigo, né, disse que ele é habilidoso, eu não consegui achar a mensagem no Instagram, velho, mas ele falou comigo lá, disse que ele é habilidoso, mas prende um pouco a bola. E é isso, pessoal. O melhor face dele foi no Volta Redonda em 2022, né, ano passado, onde fez 35 jogos e marcou 2 gols. Esse ano também, no Volta do Boa Vista, né, ele fez 8 jogos e marcou 2 gols. Pra um meia, né, a gente não vê muitas assistências, a gente vê mais gols. Enfim, é isso. Vamos ver a minutagem dele em campo, né, aqui pelo Volta Redonda em 2022. Vamos ver a minutagem dele em campo. Né, jogou estadual, tal. A gente percebe que ele era titular no começo, né, 87 minutos, 45 minutos. Aqui jogou o jogo inteiro. Aqui entrou no segundo tempo. Aqui saiu no segundo tempo, saiu no segundo tempo, saiu no segundo tempo. Né, até que jogou bastante ano passado no Boa Vista. E vamos ver esse ano aqui no Volta Redonda e no Boa Vista também, né. Esse ano aí jogou no Volta Redonda e no Boa Vista. Jogou o... O cara aí é o Capelo Boa Vista, titular, né. A gente vê aqui que ele jogou vários jogos, mas isso aqui não quer dizer nada pra essa gente. A gente que vem acompanhando esses jogadores, fazendo análise deles aqui. Esses jogadores todos que vem. Os caras ser titular do Volta Redonda não quer dizer nada. Os caras ser titular do Boa Vista não quer dizer nada. Os caras ser titular do Madureira não quer dizer nada. A gente vê aqui vários jogadores que chegam nesses times, como o Juan Rodrigues, até Breno Calixto, ano passado. A gente vê que não significa nada, velho. Nada. Os caras são fracos do mesmo jeito. Então ele foi titular do Boa Vista no estado lá no Campeonato Carioca. Veio jogar a Série C pelo Volta Redonda, né. E a gente já percebe que ele não era tão titular, né. Ele não era titular, na verdade. Aqui ele entrou no segundo tempo, aqui também. Aqui ele foi titular contra o Pozo Alegre, né, em maio ainda. Aqui ele entrou no segundo tempo, entrou no segundo tempo, entrou no segundo tempo. Enfim, ele era utilizado, mas não era titular do time. O último jogo dele, inclusive, foi dia 6 do mês passado contra o Náutico. Náutico Volta Redonda. Jogou 23 minutos, né, pessoal. Jogou 23 minutos e não foi titular também. Agora aqui a gente vai ver alguns vídeos dele, né, pessoal. A gente não tem tantos vídeos dele. Pode procurar aí no YouTube, Matheus Alessandro. Não vai ter vídeos recentes dele. O vídeo mais recente que eu achei foi esse aqui, 2021. E a gente percebe que a função dele é mais de ponta ofensiva, velho. Ele é um ponta... É... A gente não... Vamos ver aqui o vídeo dele, né, pra gente ter uma análise melhor. No próprio vídeo aqui, do vídeo dele aqui, já tem a posição dele, velho. Que ele joga nas duas pontas. E como é que ele chega com um meia armador? Com um meia atacante? Enfim, né? Será que era a carência de um meia inventário que o cara é meia? Aí ele na ponta, né, recebe, faz um cruzamento e sai o gol aí. Esse é um time lá... Eu não sei de onde esse time aí não. Não sei se é uma tibaia. Não sei que time esse não, velho, que ele tá não. Acho que é uma tibaia. Ele dá o cruzamento... E o cara faz o gol. Mais uma vez, recebendo na ponta. A gente percebe que era um cara habilidoso, rápido. Vai pra cima, dribla bem. Mais uma cabeçada aí. Olha o drible dele agora. Ele tem qualidade, né? Na base do Fluminense, aquele jogador meio envolvente, que vai pra cima. Aí até que ele tá atuando na faixa central do campo nessa jogada, né? Dá um passe... E sai o gol. Mais uma vez na ponta aí. Deu o passo do outro lado. Tô gostando do estilo dele, velho. Do estilo, né? Mais um chute. Pra trás, bateu. Recebeu, bateu. Pra fora. Ele quer pelos dois lados também, né? Aí ele ajudou na marcação, vai pra cima. Ele é um cara que a gente percebe que ele é rápido, né? Ele vai pra cima bastante, assim. Aí ele roubando a bola. Volta pra apoiar também, né? Pelo menos nesse lance aí, ele voltou pra marcar. Lembrando que esse vídeo aqui, pessoal, só pra gente ver a característica do jogador, né? Não sabemos como ele tá agora repetindo. Não achei vídeos recentes. A gente percebe que ele tem um balançado diferente, né? Um balançado. Será que vai ajudar? Vamos ver. Mais um cruzamento. Não deu. Isso aí é aquele lance, né? Que a gente mostrou agora há pouco. Que estão repetindo, né? Vai receber mais uma bola. Sempre em velocidade, né? Um cara rápido. A gente percebe habilidoso também. Mais um cruzamento, assim. Recebe número 2. Minha impressão até agora. Um cara que cai mais pela ponta esquerda. Mais uma vez ele cai pela ponta esquerda ali. Cai pela ponta esquerda. Driblador. Envolvente. Vai pra cima do marcador. Tenta cruzar umas bolas. Mais uma vez ele na ponta esquerda. Lembrando que esse vídeo aqui é de 2021, né? Faz dois anos já esse vídeo. A gente não sabe mais ou menos como é que ele tá agora. Mais uma vez na ponta esquerda. Recebe. Ele sempre ganha na velocidade, né? Ele é um cara envolvente e tal. Mas dizem que ele prende um pouco demais a bola. Foi o que o torcedor do Volta Redona me disse. Aí tu vai aguardar pra ver se é isso mesmo e tal. Enfim, esse vídeo aqui só cai mais pela ponta, né pessoal? Só cai mais pela ponta. Vai pra cima e tal. Traz a bola. Recua. Aí ele tá pela ponta direita já. Dá o passo. Enfim. É isso. Só que ele tá tomando a ponta esquerda. A gente percebe que é um... Como eu repeti? Não meia envolvente. Um meia não. A gente vê um ponta esquerda aí, né? Aqui o Cash Coral. Eu trouxe alguns vídeos dele também. Mas aqui é mais antigo. Eu não tenho tempo que ele tava no Fluminense, pô. A última vez que ele passou pelo Fluminense... A gente vê aqui agora, não vê? A última vez que ele passou pelo Fluminense... Faz um tempinho. Ele passou pelo Fluminense a última vez em 2020. Faz três anos já que ele sai do Fluminense. E a gente vê aqui os vídeos dele no Fluminense, né? Que é no começo da carreira dele e tal. Bora ver. Fica de tamanho razoável pros dois lados. Ele passando correndo ali do outro lado, ó. Vai receber. Acho que é o único gol dele pelo Fluminense contra o Botafogo. Bateu. Fez o gol. Aí no começo da carreira dele, ele tava bem novinho. Ele já é rápido. Aí ele tava bem mais rápido ainda. Então é isso. Essa aí vai passar... Olha a carreira do homem. Passou correndo. Recebeu. Invadiu a área. E bateu. Um gol no clássico aí, né? Matheus Alessandro e tal. Aí ele recebe mais uma bola. Cadê? Vai receber agora. Mais uma vez na ponta, né? Vai pra cima. Pra dentro. Encarna a marcação. Dá o passe. E não sai o gol do Fluminense contra a vitória. Mas agora foi tudo a dele, né? Então ele tem um bom passe. Assim, né? Pra ser de 2018, eu acho. 17, não sei. Aí ele era um cara envolvente. Sempre foi. Quando era mais novo, era mais ainda. Mais incisivo ainda. É isso, pessoal. Não tem tanto o que falar dele. É isso. Cara rápido. Que vai pra cima. Que tenta a jogada. Que tem até um passe legalzinho. Que é envolvente. Encarra o marcador. Pode ser importante a isso. Lembra que a gente só tem dois jogos agora, né, pessoal? A gente só tem dois jogos. Pra ver no que vai dar. Deixa a opinião de vocês aí embaixo. Pra vocês acharem do Matheus Alessandro. Esse vídeo aqui é muito antigo, né, pessoal? Ele não tá mais desse jeito aí. Por isso que eu vou parar o vídeo. Ele não tá mais desse jeito. Esse vídeo aí é quando ele surgiu da base. Pro cara vir pro Santa Cruz. O cara no Fluminense. Pra vir batendo o Santa Cruz. É porque caiu bastante na carreira, né? Peguei um vídeo um pouco mais recente. Em 2021. Mas ele no futebol bem fraco. E é isso. Deixa eu pôr vocês aqui embaixo. Se vocês acharam. Você pode ajudar. Se não pode. Não tem vídeos tão recentes dele. Não tem vídeo do ano passado, por exemplo. Não tem vídeo desse ano, por exemplo. Então não tem como a gente mostrar tanto. Como ele tá no momento. Mas aí dá pra gente ver mais ou menos. Aposicionamento. Estilo. Característica. Se vai pra cima, se não vai. Enfim. É isso. Esse é o vídeo de Matheus Alessandro. Se gostou do vídeo, só dá like. Se inscreve no canal e ative o sininho. Tamo junto. Obrigado a nós. Valeu.